Bom, falamos de carteiras da Quantity, agora a gente vai falar das estratégias, os setups, enfim, tudo aquilo que gera uma recomendação de fato. Começando aqui pelo Cash & Carry, qual que é a ideia do Cash & Carry? Basicamente o conceito do Cash & Carry em si consiste em comprar o índice futuro e vender todas as ações do Ibovespa, cada uma no seu peso, então fazer essa venda ponderada, ou vice-versa, comprar as ações e vender o índice futuro, levando isso até o vencimento. Mas por quê? Eu expliquei um pouquinho antes de você entender o conceito, os motivos, melhor dizendo, do porquê disso. Bom, o que é o índice futuro? Ele nada mais é do que o Ibovespa no futuro, então a gente precifica nele o valor do Ibovespa, o justo, mais esse custo do tempo, que é basicamente os juros do contrato. Vai descontar ali aluguel, enfim, mas não se prende muito em preciosismo, a plataforma já te dá mastigado. Então basicamente a gente sabe que o índice futuro deveria valer a mesma coisa que o Ibovespa, mas o custo do tempo até o vencimento do contrato futuro, certo? Então é por isso que existe essa arbitragem no mercado chamada Cash & Carry, que é você comprar as ações e vender o índice futuro ou vice-versa, buscando coletar esse prêmio, esses juros do contrato até o vencimento do contrato. É óbvio que a gente não vai fazer isto exatamente na prática, porque para você fazer isso, latência é muito importante, volume é muito importante. Quem vai fazer isso é principalmente banco, não é qualquer banco, é banco gringo, principalmente. Então, se a pessoa física não faz, por que tem na plataforma? Bom, agora que a gente entendeu o que é o Cash & Carry, existe uma maneira de se aproveitar desse movimento. Vamos lá, então o índice futuro, que horas ele sai do leilão? Às 9 horas da manhã. E o mercado à vista? O mercado à vista sai do leilão às 10 horas. Ou seja, a gente tem duas coisas, digamos assim, que deveriam valer a mesma coisa, o IBOV está dentro do índice futuro, o futuro vai ter juros, mas esse fator dentro do índice futuro deveria valer a mesma coisa que o IBOV. Só que a gente já tem um problema. Um sai do leilão às 9 horas, o outro sai do leilão às 10 horas. Então existe uma possível ineficiência aí, digamos assim. Então, durante o leilão à vista, o futuro já está negociando. E esse leilão à vista, ou seja, o leilão de cada um dos papéis, igual a gente colocou aqui, cada ação vai estar em leilão, e esse leilão tem um preço teórico, que é o preço que o papel quer abrir. Juntando esses pesos teóricos pelo peso do papel no IBOV, o respectivo peso do papel no IBOV, a gente tem o IBOV teórico. E se a gente tem o IBOV teórico, isso deveria servir de referência para o índice futuro, que já está negociando. Mas como ninguém consegue arbitrar isso, porque para você arbitrar, você tem que comprar toda a cesta de ações e vender o índice futuro, ou vice-versa. E como essa cesta está em leilão, cara, se tiver alguma ineficiência, ou seja, se era para o índice futuro estar 10, e estar 10,50, quem que vai conseguir arbitrar isso, se as ações estão em leilão? Então, durante o leilão, existe essa ineficiência um pouco maior. A arbitragem nunca fecha o spread entre um e outro de maneira perfeita, mas no leilão especificamente, essa discrepância aumenta muito. Só vão conseguir zerar esse spread, ou puxar ele para o mais próximo possível de zero, quando as ações saírem de leilão. Quando a última ação sair do leilão, vem ali o market maker, ele vende a base de ações e compra entre o futuro e vice-versa. Então, se tiver ali um spread entre um e outro, vem o arbitrador e pá, leva isso para o mais próximo de zero possível. Então, é isso, exatamente isso que a gente tenta se aproveitar. Ou seja, durante o leilão, aqui nesse quadrinho pequenininho, aqui em cima do gráfico das 5,500, está sendo calculado o spread em tempo real, e tem uma barrinha de progresso de zero a 100, mostrando quantos papéis ainda estão em leilão. Então, a gente espera o mais próximo possível, perto do leilão. Então, 9,55, 10 horas, quase ali na hora de abrir mesmo. E se estiver com o spread, por exemplo, menos 500 pontos. Pô, está 500 pontos abaixo do que deveria estar o índice futuro. Então, o que a gente faz? A gente compra o índice futuro. Assim que sair o leilão, a gente espera que esses 500 sejam comprimidos. O índice futuro seja elevado lá até o seu valor correto, digamos assim, ou vice-versa. Poderia estar um spread de mil pontos a mais do que o justo, e o ideal seria vender. Agora, tem um ponto. O negócio, o índice futuro, ele está precificado abaixo, então, imagina lá, 500 pontos abaixo do índice IBOV teórico. Então, quer dizer, se eu comprar o índice futuro, ele necessariamente vai subir até lá? Não, pode acontecer o contrário. As ações abrirem, de fato, aqui em cima, e o mercado vê, pô, pera lá, olha o S&P. Por isso que a gente coloca o S&P aqui. O S&P está caindo. Imagina que isso aqui fosse durante o leilão. Cara, o S&P está caindo. Aqui vai cair também. Essas ações abrindo desse jeito, pera lá, vou vender. Então, as ações se dirigem em direção ao índice futuro. Então, é muito importante, a gente, além de ver o spread, a gente vê também o fluxo, tanto no índice futuro em si, quanto no S&P que é o que movimenta, a gente chama de matriz, o mercado americano, que acontece lá, muitas vezes acontece aqui também. A gente tem que olhar se o spread está para o lado da compra ou da venda do índice futuro e como é que está o fluxo, tanto do próprio índice futuro, quanto do próprio S&P que é. Quando a gente tem uma condição favorável, ou seja, pô, está dando compra e você vê lá, não tem um player grande vendendo o índice futuro e ao mesmo tempo, a S&P está de lado, está subindo, pô, se existe um spread grande, aproveita, vamos tentar pegar isso, agora cuidados, né? Pô, leilão começa 9h45, cara, 9h45 é muito cedo para você entrar, tem mais pelo menos 15 minutos de leilão. Então, tem que tentar entrar o mais próximo possível do final do leilão, tá? Spreads que valem a pena, digamos assim, cara, pelo menos uns 300 pontos, idealmente uns 500 pontos. Está aparecendo ali uma diferença de 200, 250, eu sinceramente não acho que é interessante entrar, beleza? Então, basicamente isso, aí na formação dos leilões, a gente tem aqui, como eu falei, o preço do teórico e às vezes alguém coloca lá uma ordem muito grande em Vale, imagina que a Vale fechou no pregão anterior, 60 reais, alguém coloca uma ordem de compra muito grande ali no leilão, no início do leilão, a 90 reais, é óbvio, né? É possível, mas é muito improvável que vá abrir a 90 reais, não vai, vai acontecer do preço ajustar, como a gente fala, mas até ajustar, até aparecer vendedor e levar esse preço do leilão para baixo, esse teórico vai estar influenciando no cálculo do BOF. Então, quando acontecer isso, a gente mostra, ó, possível distorção, né? Então, esse papel aqui que está subindo 40% do leilão, provavelmente vai ajustar. Então, você pode vir aqui no lapizinho e já mexer, eu te falo qual foi o valor do último fechamento e aí, cara, coloca alguma coisa em linha, né? O S&P está subindo ali meio, pô, então considera que a vália vai subir meio. Assim, é difícil ter uma precisão nisso, mas é melhor se o papel fechou 59,76. A gente considerar um leilão ali considerando uma análise que a gente fez, olhando o DR, enfim, no 60% do que no 90%. Aí você vai ter algo muito mais factivo, muito mais fidedigno ali com a realidade. Então, você coloca ali a tua alteração e isso vai mudar, obviamente, o teórico, você vai ter um spread calculado de uma maneira muito mais confiável. Eu vou te avisar, né? Imagina que você fez esse ajuste para quatro papéis. Pô, às vezes você está aqui dez minutos olhando para a tela e você esqueceu, tá? A gente te avisa, ó, você fez quatro ajustes. E tem um botãozinho para você zerar esses ajustes e voltar para o padrão, digamos assim, voltar para o que de fato está acontecendo, né? A atenção é justamente para isso. Imagina, o papel está lá, fechou as 59,76 ontem, entrou uma ordem gigante e ainda não ajustou, né? Ela está lá no 90 reais. Pô, aí você vai e ajusta na mão. Só que depois que você ajusta na mão, um tempinho depois, o papel voltou ao normal. Aí eu te aviso, isso é um ponto de atenção. É um papel que você ajustou na mão porque estava errado, mas ele já não está mais errado. Nesse caso, vai ter um simbolozinho de voltar aqui para você daí sim pegar o valor que estiver no momento, tá? Então, mais ou menos isso que serve essa tela para operar o leilão de abertura. depois temos a tela de reversão e financiamento que vai mostrar principais compradores e vendedores do índice futuro e aqui a gente tem para cada ação quem foi o agressor dessa ação, se foi comprador ou vendedor e quem foi cada um desses players. Então, nesse caso aqui, a Vale. Teve uma última transação nesse pregão de hoje que o comprador foi a XP e o vendedor foi o BTG. Quem tomou a decisão, digamos assim, foi o BTG. Ele agrediu o comprador, ele agrediu o XP. Até interessante olhar aqui que o pregão fechou com uma cara meio feia, todo mundo aqui meio não, né? Dá para ver que todo mundo agrediu na venda em todos os papéis. Mas para que serve essa tela na prática? Vamos lá, o que o arbitrador do Cashin Carry faz? Já expliquei para vocês. Ele compra toda a cesta do Ibov e vende o índice futuro ou vice-versa. Então, nessa tela reversão e financiamento a gente consegue ver isso acontecendo em tempo real. Então, vamos lá. É obviamente que é muito rápido que isso acontece. Mas se a gente está nessa tela e a gente vê que passa de uma vez só, imagina que passa Morgan Stanley em todas as compras aqui, em todos os papéis. Pisca. Pá! Morgan Stanley. E a gente vê comprador, 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 comprador. Ou seja, o Morgan acabou de rodar a basket. Que a gente fala, ou seja, ele passou, compra em todos os papéis. Ele está fazendo isso. para vender o índice futuro. Então, ele está comprando a basket e vendendo o índice futuro. Ele está fazendo o que é chain carry na compra dos papéis. Ou, por exemplo, se ele faz aqui Morgan. Morgan em todos os papéis e aparece aqui vendedor. Obviamente, isso é rápido. São robôs. Vai piscar na tela. O Morgan. Pá! De cima e embaixo. Quer dizer, o Morgan está na venda dos papéis comprando o índice futuro. Existem algumas exceções? Existem. uma delas, por exemplo, é o Citigroup. O Citigroup, ele é market maker do BOVA11, por exemplo. Então, ele tem que ficar comprando o BOVA11 e vendendo as ações de BOV, que são os componentes do BOVA11, e vice-versa, ao longo do pregão, o pregão inteiro, porque ele é um market maker do BOVA11. Nesse caso, não é cash and carry. Então, tem aí um conhecimento de mercado que você precisa ter. É uma estratégia um pouco mais complexa. Enfim, você tem que conhecer também os market makers dos principais ETFs. E o mais importante, você tem que entender se o movimento do player está gerando algum impacto ou não. Mas por que a gente olha essa tela? Essa tela é principalmente importante para a gente ver o quanto o mercado está fazendo cash and carry. Porque lembra na data do vencimento do índice futuro? Quando for o vencimento do índice futuro, ou esse cara vai deixar a operação morrer e colher ali os juros que ele tentou coletar durante o período, tendo sucesso nisso ou não, ou ele vai ter que rolar essa operação. Então, ele está no contrato A e ele vai para o B. Por exemplo, o H e vai para o J. Então, para fazer essa rolagem, ele precisa seguir uma sistemática exata. Tem toda uma estratégia para fazer essa rolagem. A gente explica isso no curso Operando como Institucional, assim como um racional muito mais completo sobre o cash and carry para quem estiver interessado. Mas existe uma sistemática que esse cara tem que seguir no vencimento. E aí, se a gente monitora esse cara fazendo essa rolagem no dia do vencimento com essa tela, a gente tem uma vantagem enorme sobre ele. Porque nesse dia de rolagem ele exerce uma pressão direcional sobre o mercado. Seja para cima, seja para baixo. E a gente consegue aproveitar esse fluxo. Então, para quem quer entender mais dessa estratégia específica, acho que é a única tela que a gente vai ter esse problema, que é necessário um conhecimento um pouco mais amplo, enfim, mais aprofundado, aí eu recomendo o curso Operando como Institucional. O resto, vocês vão aprender tudo aqui nessas mini-aulas sobre a plataforma no Quantity. Então, está explicado agora o Question Carry. Na próxima aula a gente vai falar de azul e marrom, Distortions, Long and Short e Screening Alerts. Todas numa aula só. Beleza? Essa que foi um pouco mais longa, mas espero que vocês tenham conseguido entender. Se tiverem qualquer dúvida, obviamente é só mandar para a gente. Beleza? Vamos para a próxima aula. Até mais. Vamos para a próxima aula.